Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, no vídeo de hoje Era um vídeo que eu queria muito fazer Desde o dia que ela lançou esse clipe Que é um vídeo, um videoclipe Da Léo Aquila Se você não conhece a Léo Aquila Eu vou deixar aqui na descrição O link do canal dela pra você ir lá e conhecer O título, né? O título do clipe Princesinha da Favela Assim que ela lançou eu falei Vixe, Princesinha da Favela Deve ser outro funk Como muitas Dragos e Queen estão fazendo aí Funk, não sei o que Músicas do jeito que todas hoje já fazem Aí o Princesinha da Favela Nem vou assistir Passei um tempo sem assistir Já pelo título Que eu pensei que eu pensei que ia ser Música igual todas as outras fazem Como Pepita, né? Não sei nem se é Pepita Porque eu nem sigo ela Né? Essas Dragos e Quinza Eu acho que estão bombando Né? Tá certo Eu não vou assistir Mas gente Teve um dia que eu cliquei Cliquei Pra assistir esse videoclipe A música que ela tinha lançado, né? Junto com o videoclipe Princesinha da Favela Gente, eu me surpreendi Sinceramente Verdadeiramente Porque Foi Assim, a proposta do clipe Foi muito interessante Que foi gravado na Favela Né? Pelo que eu pesquisei Foi gravado na Favela Onde ela nasceu Né? Porque ela nasceu na Favela E a música conta a história dela Né? Um resumo da história dela Né? Do que ela passou Pra ter chegado Aonde ela chegou Um videoclipe Que foi lançado no dia 4 de dezembro Eu já queria ter gravado Muito esse vídeo Mas como eu tava sem Sem gosto pra gravar Eu não gravei Mas eu deixo anotado Porque um dia Eu ainda vou gravar Falando sobre esse clipe Eu acho que Se eu botar o clipe aqui todo Eu acho que vai ter Algum problema com direitos naturais Mas assim, gente Foi uma música Muito interessante De se escutar Muito emocionante Ela conta a trajetória dela Né? Até ela se descobrir A Tudo Né? O sofrimento que ela passou Né? Perdoando A sociedade Né? Porque tem até uma parte Do clipe Né? Tá perdoado Tá tudo perdoado Eu não quero pra mim Não, eu não quero pra ti Nada de ruim Eu cuido de você E você cuida de mim Gente, foi quando eu Eu tô muito viciado Eu tô muito viciado nessa música Porque foi uma coisa totalmente diferente Do que Essas drag queens Que estão aí Na mídia Né? Assim, bombando Né? Tão fazendo Né? Aquela Naquele funk Falando Ai Nem sei como falar Né? Ai, aquela da bunda Né? Ela não só tem rebalar Não sei nem como explicar pra vocês Essa diferença E eu sinceramente Eu acho que Essa sim Essa música Que não é discriminando Porque até eu escuto As músicas das outras Mas eu só achei Que essa música Deveria ter Mais um reconhecimento Sabe? Porque Foi uma proposta Muito, muito, muito Legal Tem até um comentário aqui Que eu vou procurar E vou ler pra vocês A menina postou É de se emocionar Enquanto alguns fazem Som Exaltando a putaria É isso que eu queria falar Você, Léo Auxiliar Para que Nossa visibilidade Se mostre Uma mulher de respeito Admirável Parabéns Então é isso que eu queria falar Eu não Eu não discrimino Quem faz as músicas Esses funks Porque quando ela lançou Eu pensei que ia ser Seria um funk Exaltando Como ela falou A putaria Né? A safadeza Né? Mas não Quando eu fui Foi uma coisa totalmente diferente Porque as vezes O nome A gente tem muito disso Né? Julga Tipo Aquela coisa O livro pela capa Né? O nome, né? Mas foi uma coisa Totalmente diferente Eu espero que vocês Tenham me entendido Eu só acho que Esse clipe Teria que ter Mais o seu reconhecimento Né? Eu espero muito Né? Que vocês tenham gostado Né? E tenham entendido Né? Se vocês gostaram Se vocês já viram o clipe Deixa aqui nos comentários Se inscreve no canal Curte o vídeo Gente Eu vou ver se eu deixo Algumas partezinhas do vídeo Aqui pra vocês Dar uma escutada Mas se não Vai estar aqui na descrição Do vídeo O link do canal dela Ou o link do vídeo Então É isso Minha gente Se Léo Aquila Estiver assistindo esse vídeo Né? Um super beijo Eu sei que tá Um pouco atrasado Pra fazer vídeo Que esse vídeo Que esse clipe dela Já foi lançado Desde dezembro 7 de dezembro Né? Então Mas mesmo assim O canal meu Grava nada o que quiser Um super beijo Gente E até os próximos vídeos Deixa aqui no comentário Alguma sugestão De vídeo Ativa o sininho Que eu nunca faço parte E vai esse sininho Que eu sei que esse sininho Nem entrega vídeo pra você Vem aqui no meu canal Tchau